Corpo de Fuzileiros Navais, é claro, estou na sétima amostra BID Brasil, onde está sendo apresentado um novo uniforme, ou melhor, olha só, nós tínhamos aqui o Corpo de Fuzileiros Navais, esse camuflado, conhecido por muitos, agora o novo padrão é esse daqui, mas você acha que eu vou falar pelo contrário, Sargento Wender Leão, ou melhor, Sargento Leão, ao meu lado, sabe de tudo, rapaz, eu ganhei uma aula aqui, tem muita tecnologia, Então por isso eu já aviso, eu vou dividir esse vídeo, para você que quer conhecer a nova padronagem do nosso Corpo de Fuzileiros Navais, tem muita tecnologia, tecnologia de verdade, então acompanhe cada detalhe, eu quero saber da mudança desse padrão, para esse padrão aqui O Corpo de Fuzileiros já estava tendo várias operações, tanto no nosso país, quanto no exterior, e o nosso uniforme antigo, você acabou de mostrar, ele tem a sua camuflagem praticamente para o ambiente de selva As autoridades pensaram, e realmente chegamos, de acordo com a atuação que nós estávamos tendo agora, tanto no exterior, quanto em GLO, então nós não tínhamos um uniforme compatível para utilizar ele em área urbana E aí nós partimos com um novo estudo para desenvolver o novo camuflado, e essa nova camuflagem ela tem que atender, tanto no ambiente amazônico, quanto no urbano e no rural Como vocês conseguiram adaptar, fazer com que o padrão, ele ficasse para todos os tipos de ambientes, explica isso melhor Nós tivemos uma parceria com o Senai Centiquet, DABM, nós somos do CEMAT, Comando de Material, Departamento de Equipagem Operacional Então, de acordo com os ambientes de atuação, nós, CEMAT, DABM, Senai Centiquet, fizemos um estudo Nós tiramos fotografias de todos os nossos ambientes operativos, tanto nos amazônicos, rural e urbano Então, essas fotografias foram compiladas com o algoritmo dos computadores E aí, eles foram vendo todos os espectros de cores predominantes Então, esses são os nossos ambientes operacionais, os computadores pegaram os espectros de cores e lançaram aqui Daí, foi confeccionado pela BDS o uniforme, só que ainda não era nesta camuflagem Nós partimos, foi confeccionado o uniforme, que é o uniforme mais claro que tínhamos E colocamos no ambiente de terreno Então, quando nós fizemos toda a bateria de testes e fizemos o relatório, vimos que ainda não era o suficiente Para manter um combatente seguro no ambiente urbano Depois dos primeiros testes, que foram mandados tanto para a área do Pantanal, Amazônia, Manaus, Belém, Rio de Janeiro Depois disso, foram recolhidos os relatórios para ver o teste de desempenho E fomos verificar que realmente ainda faltava um escurecimento Que o espantone ainda não era o suficiente para manter um combatente seguro Ou seja, ele ficar camuflado ao ambiente operacional Aí que foi onde nós atuamos Nós colocamos, escurecemos o pantone de cor, que é a base dele, que é o coiote Uma vez colocando como base, os outros pantones foram adicionados E chegamos nesta tonalidade, que chegou na perfeição Então, vou fazer o seguinte Hoje em dia, nós temos esse padrão em cima de vários estudos, modelagens Começou a partir de uma necessidade de um GLO, atividades urbanas E aí expandiu isso para áreas operacionais de ambientes mais restritos Chegamos a esse padrão Então, atualmente, o Corpo de Fuseleiros Navais vai receber este novo padrão de uniforme Agora, os detalhes de tanta tecnologia envolvida que você vai ver agora, no próximo vídeo Então, acompanha a gente, que a Marinha do Brasil tem muito mais a mostrar aqui Até o próximo vídeo